Oi gente, hoje é segunda-feira, eu vou fazer supermercado e vou levar vocês comigo, tomara que dê tempo, porque já são 4h46, tomara que dê tempo eu chegar com essas compras e poder filmar tudo pra vocês, é isso, um beijinho e até depois. Café, preso café, o pão, 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 aí preso o pão. O pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Bom gente, eu cheguei em casa Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei lá no supermercado Vou mostrar por partes, né Bom, eu vou começar mostrando aqui pra vocês Massa A gente compra vários tipos O arroz é esse daqui Basmate Esse pacote aqui de 2kg A espaguete Cada 1kg Eu comprei 3 Fuzile Também 1kg cada pacote Eu comprei 3 Aí tem esse daqui Inhoquete Sarde Sarde porque tem esse formatinho aqui Lá da Sardênia Rizzone Que é essa massa aqui pequenininha Em formato de arroz Rizzo Quer dizer arroz Igual esse daqui Nosso arroz Basmate Aí tem essa outra massa aqui Estelina É pra fazer caldinho Sofie gosta muito Eu gosto muito Estrelinha Aí tem esse aqui Aí tem esse outro aqui Que foi a Sofia que escolheu Que é um fuzile bucate Que ele é assim ó Fuzile no mesmo formato desse daqui Só que ele é furadinho Olha aí ó São vários tipos de pasta Tem muitos tipos Aí tem esse daqui O açúcar É açúcar de cana Esse Aí eu comprei chocolate Que tá chegando a Páscoa né Ó Comprei esse azul Que é Deixa eu ver aqui de que é Com leite Chocolate ao leite E esse daqui É com avelã Com avelã Aí eu comprei Esse outro chocolate aqui Que parece o nosso Milk Bar Comprei cereal Pra Sofia Que ela gosta De manhãzinha Esse daqui É com fonte de fibra Vitamina e ferro Aí eu comprei Batata palha Que é esse aqui Comprei café Sempre da mesma marca É As mesmas coisas Eu compro no mesmo supermercado Eu já sei O que eu quero comprar O que falta Eu recompro Esse daqui É açúcar De cana Ó Por isso que ele é assim Mais escurinho Aí tem esse daqui Esse pacote aqui Vem vários salgadinhos Tem batatinha Tem Essas coisinhas aqui Que criança gosta Eu nem gosto de comprar Mas faz tempo Que eu não compro Aí eu comprei agora É Pãozinho Esse pão é Precozido Muito bom Ele parece Engana, né? Como carioquinha Aí tem esse daqui Pão de hot dog De cachorro quente Comprei dois Aí tem esse pãozinho Aqui Que é ao leite Aquele pãozinho Aí eu comprei As rosetas Ó Pão típico italiano Comprei Esse Essa merendinha aqui Com leite E chocolate Creme crack Que aqui se chama Snack cracker Ó Nesse formatinho Mas é parecido Não é igual Creme crack não Ainda é melhor Aí tem essa outra pasta aqui Que é o tortellini Com carne Porque tem o de presunto Mas a Sophie gosta Desse daqui O de carne E o meu bolinho Que eu compro sempre Ó Estratatela Eu gosto Eu gosto de tomar café Da manhã Com a fatia Desse bolo Então é essa A primeira parte Vou guardar Essa primeira parte Vou mostrar aqui Alguns frios Eu comprei Peito de frango Fígado Coxinha Carne de porco Esses pedacinhos Ó Com osso Que tem osso Aí aqui Filé de peixe Que esse aqui É o pangásio Filé de peixe Aqui tem um 480 gramas Comprei camarão Esse aqui Tropical Mazzacola É um tipo De camarão Tem uma misturinha Aqui pra Pra risoto Mas eu não uso No risoto Eu uso No espaguete Aí aqui tem Aquela verdurinha Que eu uso muito Sufrito E eu comprei Essa 200 gramas Aqui De frutos do mar Já temperadinho Aí comprei Também Salmão Aí eu comprei Mais salsicha Comprei só Esses dois Que ainda tem Aqui ó Que ainda tem Aqui em casa Comprei mais Esses dois Aí comprei Esse daqui Que a gente Tá pensando Em fazer um Churrasco Na montanha Sábado Então esse aqui Não se estraga Eu coloco Na geladeira A carne Pro churrasco Eu ainda vou Comprar Quando tiver Mais perto Aí tem Esse daqui Que é bacon Em cubinho Próprio Pra colocar No molho Do macarrão E tem Isso daqui Que é A brezaula Eu não gosto Isso aqui O Marsofi E o Paulo Gosto Tá aí Esses daqui São mais Um pouco Aqui tem Mais coisa Aqui é A piadina Parece aquele Pão árabe Dois pacotes Vem três Aqui ricotinha São duas Aí tem Essa pasta Fresca Que eu comprei Essa daqui Como se chama? Estrozza Freppi Essa daqui Enroladinha Essa daqui Já é outra Pasta diferente Aí aqui Orequiette Aí tem Mais aqui Presunto Foi Quanto foi Aqui? Tem nem Cem gramas São só Umas fatias Pra Sofia Ela que gosta Aí aqui Tem chocolate Três Copos De sobremesa De chocolate Aí aqui Tem massa Pra pizza Aqui é Queijo Cheira Margarina A merendinha Da Sofia Chocolate É Queijo Fresco Aqueles Queijinhos Creme de queijo Né? Requeijão Aí aqui Tem Esse daqui É fermento Fresco Aí tem Mais o que? Escamorça Que é Outro tipo De queijo Também Essa aqui É Outra Escamorça Só que Essa daqui É normal Tudo é tipo De queijo É Queijo Aí aqui Tem mais Queijo Ralado Esse daqui É o queijo Parmediano Parmesão Ó Tem um selo Aí aqui A gente Tem Eu tenho Isso aqui É Gasosa Parece A Sprite Aí aqui Tem polpa É Tipo molho De tomate Com pedacinho De tomate Ó Polpa Com Tomate Em pedacinhos E aí O Paulo Colocar Na pizza Aí aqui Eu tenho Creme De leite Que eu comprei Três Aqui chama Pana da Cortina E comprei Também Ovo de Páscoa Tá chegando A Páscoa Né Esse daqui É o do Thomas Olha Foi a Sofie Que escolheu É um Macaquinho E esse daqui A Sofie Que escolheu Do Bob Esponja Tem mais Coisa Eu vou mostrar Aqui Eu vou guardar Essa parte Agora eu vou Mostrar aqui Essas outras Coisas São as verduras E mais Algumas outras Coisas Que tava Tudo junto Na mesma Sacola Aqui São batatas Eu acho Que aqui Deve ter Uns dois Dois Três Quilos Não sei Deixa eu ver Aqui Ah tá aqui O papel Aqui tem Quatro Quilos Ó Dá pra ver Direito Mas Quatro Quilos Aqui Nesse Nesse Pacote Aí eu comprei Alface Dois O pacote Vem dois Oitenta e nove Centavos Aí comprei Pimentão Pimentões Das três Cores Amarelo Vermelho E verde Verde Que já tá Ficando Também Já Amarelo Aí eu comprei Aqui Beterraba Eu só consigo Encontrar Assim Tomates Bananas Cebola Berinjela Só três Maçãs Maçãs Aí comprei Mais Essas sementes Aqui Pra gente levar Lá pra horta Esse aqui é Pepino Pepino Pequenininho Aí tem Alface Aqui é Umas Umas flores Que eu quero Quero plantar Aqui em frente Manjericão Manjericão E Isso daqui É um tipo De alface Também Aí eu comprei Mais isso aqui Quer dizer O Paulo Comprou Isso aqui Eu não sei O que é Se chama Aqui se chama Lupine Eu vou procurar Saber Porque o Paulo Não tá aqui E eu coloco Aqui embaixo Que essa semente Parece uma semente Vem do Chile Aí aqui tem Isso aqui Gengibre Que aqui se chama Zenzero Comprei também Fungos Fungos Pepino Esse feijão Preto aqui O Paulo Comprou Mas foi pra plantar Pipoca De microondas Comprei Quatro pacotes Aí aqui Tem manjericão Pronto Já pra usar Pra colocar No molho Aí aqui Eu comprei Alho E um abacaxi Pronto Ah sim Comprei também Duas garrafas De vinho Esse daqui É Castelli Romani É um vinho branco Da região Do Lázio Penso E esse outro aqui É um vermelho Rosso Cantina Sochale De Castelli De Castelli Bolione Da região Do Piemonte Pronto Essa daqui Foi algumas Outras coisinhas Agora eu vou mostrar Pra vocês Outras coisas Pronto Aí tem essas coisas Aqui Que é de limpeza São oito Rolos De papel toalha E aqui Doze rolos De papel higiênico Aí aqui Tem os ovos Dezoito ovos Que eu não tinha mostrado ainda Tá nessa parte Nesse saco Aí tem também Aqui o Demaquilante Tem esse bifásico E tem o Os lencinhos Aí tem esse detergente Aqui pra lavar prato São três litros Aí aqui Eu tenho um desodorante Um bom ar Que eu deixo lá no banheiro É Creme dental Esse aqui é um desodorante Zinho pro carro Aí aqui tem Shampoo E docha Ducha Shampoo E sabonete Líquido É do Paulo Aí aqui tem outro Banho Espuma Aí aqui tem esses bons Cheirinho Pra casa Esse aqui é de lavanda E esses outros dois aqui Tem mais saquinhos De gelo Aquele saquinho Pra congelar alimento Comprei o médio Aí tem essa Esse recipiente aqui Pra gente levar No dia que a gente for fazer O churrasco Aí eu comprei Mais algodão E disquinhos Pra tirar maquiagem Aí nessa Outra lojinha aqui Eu fui comprar Absorvente Esse aqui Tava até em oferta Um de Dezenove E comprei E comprei Essa tinta Tinta aqui Pro cabelo Pra retocar As luzes Do meu cabelo Nessa loja Nessa loja Maxi Perfumaria Essa tinta Aqui foi Foi 6,99 Outra Ainda foi Menos Ainda Foi Um euro Esse absorvente Aqui Então é isso Gente Essas foram As minhas Comprinhas É Tudo Aqui O papel Das compras E eu vou Mostrar aqui Quanto A gente pagou A gente pagou 173 euros E 40 A gente comprou Tudo isso Aí Que vocês Viram Aqui O papelzinho No supermercado Eurospin É isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês Gostaram Do vídeo Clica aí Em gostei Pra mim Se é a primeira Vez Que você Vem no meu Canal Não se esqueça De se inscrever Um super beijo E até o próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau